Você já se imaginou sendo um afiliado de sucesso? É totalmente possível! Eu me chamo Mari Marçal, sou gerente de afiliados aqui da 7Play e a gente vai te entregar coisas incríveis que vão fazer você conseguir conquistar esse objetivo, conquistar esse sonho, sair do zero e conseguir os múltiplos dígitos. Mas é preciso que você tenha atenção a uma coisa, tudo depende do seu comportamento, da forma como você vai encarar esse mercado. Quer ser de verdade um profissional? Quer trabalhar somente com isso? Focar? Ter o seu escritório em casa? Ter aquele prazer que todo mundo fala de trabalhar descalço, de bermuda? Cara, então segue tudo que a gente vai te falar até o final porque tem muita coisa legal nesse curso. Mas você precisa ter resiliência, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa entender que não é só trabalhar 4 horas por dia, você precisa de verdade tratar esse mercado como um mercado profissional. E eu tenho certeza que com todas as dicas de 7Play, tudo que a gente vai estar te passando vai ser possível. Então fica aí que eu vou te mostrar já já tudo que você precisa saber para poder conseguir ser um afiliado de sucesso. É isso aí.